A plataforma apresentou o Cabo Verde, entre outras paragens, como Cuba, Ilhas Maurícias, cidade de Chiang Mai, em Tailândia, cidade de Baco, em Azerbaijão, referiu-se mais concretamente à Ilha do Sal, na 18ª posição, um lugar descrito como sendo só praia e com areia branca, que se estende ao longo das transparentes águas turquesa, perfeitas para um dia de sol ou para a prática de desportos aquáticos radicais. Segundo a mesma fonte, na ilha mais turística do arquipélago, os mergulhadores e praticantes de snorkel vão poder observar uma grande variedade de peixes tropicais, tartarugas e golfinhos, e em terra, os pequenos e crescidos vão se maravilhar com a miragem em terra boa, uma ilusão de ótica que evoca um lago tranquilo em meio a uma grande planície. A nomeação foi feita com base nas críticas, nas opiniões dos viajantes e nas classificações recolhidas pela Plataforma de Guia de Viagens Mundial ao longo dos últimos 12 meses. Uma distinção que, conforme o Instituto do Turismo de Cabo Verde, é um sinal da dinâmica que o país está tendo em torno do cumprimento dos objetivos da retoma turística no arquipélago. Asegurou ainda que, segundo o plano estratégico do turismo, num cenário conservador, Cabo Verde deverá recuperar os números de chegadas de turistas em 2024. Refere igualmente que continua a contar com o pleno engajamento de todos, no sentido do país continuar a ser o destino de preferência dos viajantes e a merecer as melhores notações do mercado de turismo internacional.